O que pedir aos guias de esquerda? O que pedir a Exu e Pombagira? Você sabe o que você deve pedir para cada um? Olha, acredite e confie que em pleno 2024, muitas pessoas ainda não sabem o que pedir para essa linha de trabalho. Então, no nosso vídeo de hoje eu vou te falar o que você precisa saber, até mesmo para ter os seus pedidos atendidos por essa linha maravilhosa, que eu amo tanto, que é a nossa linha de esquerda. Olha, mas se você está chegando aqui agora e ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. É gratuito, é só você clicar nesse botãozinho vermelho, ativar todos os sininhos para não perder nenhuma notificação do nosso canal. Deixa também seu like aqui no vídeo para eu saber se você está gostando desse tema que eu estou trazendo para você hoje. É um tema muito importante, muito interessante. Se você quer aprender um pouco mais sobre as nossas entidades e como que você pode fazer, para ter a ajuda de cada uma delas, não é verdade? Então, deixa seu like no vídeo, coloque aqui nos comentários para mim de onde você está me assistindo, se é a primeira vez que você está aqui ou se você já me acompanha há algum tempo. Fico muito feliz com o seu comentário e de você se juntar também a nós para entender e conhecer cada vez mais sobre os guias e a espiritualidade. Olha, quero uma consulta espiritual feita por mim. Você quer ser atendido com os oráculos de Exus e Pomba? Gira, já que a gente está falando da nossa esquerda, é só você me encaminhar uma mensagem. Minha agenda está aberta e eu tenho alguns horários liberados para você. Então, olha, corre, garanta o seu horário de atendimento para eu poder te atender onde você estiver, tá certo? Então, é só você encaminhar uma mensagem para mim. Meu WhatsApp está aparecendo aqui na tela e também na descrição do vídeo. E maravilha, então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de hoje, porque você sabe o que faz a esquerda. Você sabe o que faz Pomba Gira, você sabe o que faz Exu e você sabe o que faz a linha dos mirins. Olha, tenho certeza que às vezes você fica um pouco perdida, perdido. Será que eu posso pedir isso para Exu? Será que eu posso pedir isso para Pomba Gira? Será que eu posso pedir isso para Mirim? Olha, gente, saiba o seguinte. Vamos falar primeiro dos Exus. Os Exus, eles fazem a abertura de caminho. Dependendo da linha de Exu que você está trabalhando, e isso é um assunto que eu quero aprofundar com vocês, mas em outros vídeos, dependendo da linha de Exu que você trabalha, você vai conseguir abertura de caminhos, você vai conseguir sorte, você vai conseguir dinheiro, você vai conseguir luxo, riqueza e glamour. Quando eu falo de sorte, luxo, riqueza e glamour, eu estou falando um pouco do nosso reino, que é o reino que a Casa Maria Madalena trabalha, que é o reino da Lira, que é governado, claro, pelo Senhor Sete da Lira. O Senhor Sete da Lira também trabalha muito com cura ligada à saúde. Por quê? Porque ele fala que a pessoa saudável, ela tem a vida que ela deseja, a vida que ela quer. Então, por isso que ele trabalha muito com essa energia de cura. Os Exus, além de fazer essa abertura de caminho, ele também atrai para você coisas positivas que farão você ter mais sorte, ou farão você alcançar aquilo que você deseja na vida. Só que Exu também trabalha na seguinte influência. Olha, eu vou fazer a minha parte e você faz a sua. Portanto, Exu é aquela energia que não te traz nada do céu. Ou seja, se você está pedindo, por exemplo, uma promoção na empresa que você trabalha, você pede a Exu para Exu abrir os seus caminhos e te livrar dos inimigos. Mas, ao mesmo tempo, Exu vai dizer para você o seguinte, olha, você quer subir de carro? Quero. Então, você vai fazer por merecer. Ou você vai fazer um curso, ou você vai conversar com uma pessoa influente, ou você vai mostrar realmente que você é apto para aquela vaga. Por exemplo, quero passar em um concurso. Você vai fazer esse pedido para Exu e vai ficar em casa sem fazer nada? Não. Exu vai fazer a parte dele. Exu vai te dar clareza mental, Exu vai te dar caminhos abertos, mas, ao mesmo tempo, você também precisa fazer a sua parte. E esse é o seu jogo dentro dessa energia de Exu. Então, se você precisa dessa energia, basta você pedir para essa egrégora que, com certeza, eles vão ajudar você. E agora a gente começa a falar de Pombagira. Mas, antes de falar de Pombagira, gente, o colar de Maria Mulambo está disponível na nossa loja virtual. Esse colar está consagrado para você obter o que você desejar. Vou deixar ele aqui passando do lado para você. É um colar feito exclusivamente com a energia, com o poder de Maria Mulambo, para te abrir caminhos, para te trazer sorte, para trazer amor, empoderamento e magnetismo. É um colar que foi desenvolvido especialmente para ela e tem algumas unidades disponíveis. Então, para você adquirir o seu colar é muito simples. É só você acessar o nosso site, acasadamagia.com.br e já, olha, pedir o seu para você receber onde você estiver. E esse colar está muito poderoso, porque ele foi consagrado por sete dias na energia e na força de Maria Mulambo, tá? Então, olha, acesse o nosso site, acasadamagia.com.br e já garanta o seu colar de Maria Mulambo, que é muito poder e muito axé para a sua vida, né? Porque está consagrado por ela. Então, vamos lá, gente, continuar com o nosso vídeo de hoje, porque vou te falar agora sobre esse poder de Pomba Gira na sua vida. E aí você me fala o seguinte, o que eu posso pedir para Pomba Gira? Pomba Gira é dona de um magnetismo muito grande. Pomba Gira é dona de um poder feminino muito grande. Pomba Gira tem a capacidade de transformar o lixo no luxo, como, por exemplo, eu estou falando de Maria Mulambo, né? Se ela está trabalhando para te evoluir, se ela está trabalhando de uma forma altruísta, a gente tem ali toda aquela ajuda de reconstrução de Pomba Gira e ela pode reconstruir a sua autoestima, a sua alegria, o seu prazer de ser mulher, de ser homem, porque a gente já fala desde já que Pomba Gira não muda a sexualidade de ninguém. Em primeiro lugar, seu 7 da lira mesmo fala, né? Que depois que existiu Exu e Pomba Gira, todo mundo é santo, né? Que tudo é culpa deles. Então, assim, gente, Exu e Pomba Gira não muda a sexualidade de ninguém, tá certo? Então, a Pomba Gira, se você faz o pedido para uma moça certa, ou seja, dentro da egrégora que você precisa trabalhar, você tem aquilo que você deseja. Por exemplo, eu estava te falando de Maria Mulambo, você pede o quê? Regeneração, autoestima, ajuda, poder, magnetismo, transformação, mudar a forma com que as pessoas te enxergam, mudar a forma com que o seu amor te enxerga, mudar a sua vida financeira, mudar a sua vida profissional, porque ela faz essa mudança. Para Maria Padilha, o que você pede? Poder, poder de negociação, poder amoroso, altos cargos, altos lugares, luxo, poder de comando, liderança, amor eterno, por exemplo, né? Formas e jeitos de fazer parcerias duradouras, isso você pede para Maria Padilha. Então, para a Pomba Gira, você pede tudo isso que você deseja para a tua essência, para o teu poder feminino, para o teu poder como pessoa. E ela vem te ajudando exatamente, trazendo essa energia de volta. Então, se você precisa dessa energia que eu acabei de te falar, você vai pedir a Pomba Gira, né? Você vai pedir essa força extra Pomba Gira. E quando a gente fala de Exu Mirim, a gente fala dessas potencialidades de Exu e de Pomba Gira juntas, né? Com uma força um pouco mais, sem muita noção de certo e errado. Exu Mirim é muito isso. É aquele que é rápido, é aquele que é ligeiro, mas também é uma força que você precisa aprender a trabalhar e aí é uma energia muito complexa para você estar fazendo pedidos na sua casa. Então, esse foi o nosso vídeo, a primeira parte, eu espero que você tenha gostado. Até o nosso próximo e eu volto com mais vídeos sobre esse tema para você. Se inscreva no canal, deixa seu like, curta, comente, compartilhe e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.